É muito triste, de verdade, porque você já tá a quilômetros da sua casa, você não sabe com quem você convive. E você ver colegas de profissão que deveriam te respeitar, que deveriam te dar o apoio, que deveriam te dar o respeito fazendo uma coisa dessa, é muito triste, de verdade. Nothing can bring us down We are together now Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, hoje é dia 28, acredito que seja isso, isso mesmo, 28 do 4 de 2019. É um domingão, e eu quero conversar um pouquinho com vocês, mulheres, mulheres aí que viajam com seus esposos, mulheres que são motoristas como eu, que viajam sozinha, né, e fazer um alerta de cuidado aí, que todo cuidado sempre é pouco. Eu, ontem, eu estava pra, eu estava numa empresa, é, pra, em fase de carregamento, e aí eu terminei tarde da noite, já eram mais ou menos onze e vinte da noite, por aí. E eu tive que terminar o carregamento, e daí eu fui tomar banho. Fui tomar banho, era onze e pouco da noite, tinha outros caminhões no pátio, tinha outros motoristas no pátio, mas como o pátio é fechado, a empresa é fechada, a gente pensa que fica um pouco mais tranquila, certo? E eu, eu fui tomar banho, quando eu, né, estava lá no banho e tudo mais, é, eu me deparei com um motorista, sondando pela janela. É, vocês podem imaginar o tamanho do susto que eu levei. Gritei na hora, mas até eu me secar, até eu pôr roupa, quando eu saí já não consegui mais ver ninguém. E era tarde da noite, não tinha ninguém por perto, todo mundo dormindo, todo mundo deitado, quem não estava deitado, estava lá pra baixo, pra longe, né, descarregando e tal. E chamei o guarda da guarita, ele fez a ronda, não encontrou ninguém, não encontrou nada, como era em escuro, pelo vulto, mais ou menos, a gente tem uma ideia, né, de quem tenha sido, mas não se pode falar até que se tenha absoluta certeza. Foi comunicado, né, os responsáveis, e já está sendo tomado as providências. Mas, então, pessoal, eu quero dizer assim, a gente, às vezes, pensa que está segura e não está. É, sempre me perguntam, Vanessa, em relação à falta de respeito de colegas na estrada, como você lida? Até então, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu toda vida, graças ao bom Deus, eu toda vida fui muito respeitada, toda vida fui muito ajudada, já tive, teve vários casos, assim, de colegas de profissão, eu ia tomar banho, banheiro não ter chave, a gente ter que tomar banho, tudo mesmo, banheiro, assim, né, por vez, mas não ter chave, próprios colegas de profissão, segurar a porta, cuidar, pra que não viesse um outro, pra que não fosse invadido a privacidade e tudo mais. Mas, cuidando mesmo, tá, gente? E ontem, como, né, geralmente tarde da noite, assim, quando eu paro em posto pra tomar banho, eu não vou nesse horário, esse horário eu tô dentro do meu caminhão e ninguém me vê pra fora. É, muito, e se eu tiver que rodar até tarde, eu paro antes, eu tomo banho antes, pra quando eu parar de rodar, eu simplesmente tentar ir dormir e não ter que descer de caminhão. Mas, como eu estava numa empresa fechada e tudo mais, eu penso, a gente jamais imagina que isso possa acontecer. Essa pessoa que fez isso, eu lamento muito, porque foi uma falta de respeito com o ser humano gigante, uma atitude deplorável e eu não tenho nem, pra falar a verdade, pra mim, é, pra mim, é, é um, é uma pessoa, assim, que, que não tem escrúpulo nenhum e que, sinceramente, que Deus tenha misericórdia de você, porque com esse tipo de actitude, é, você não vai a lugar nenhum, agora, é, mulherada aí, né, e eu caí nessa, de achar que, por eu estar num local fechado e tudo mais, eu tava segura. Como vocês podem ver, eu não estava e, depois, até quando, né, eu vi no canto do banheiro, assim, no canto da janela, tô falando, parece que eu tô vendo, é, e eu gritei, depois, a minha, o meu pensamento era, e agora, eu saio do banheiro, eu não saio, o que que eu faço, que tal que esse cara tá pra fora da porta, me esperando, porque tá tudo escuro aqui, não tem ninguém, ninguém por perto, ninguém me escuta, e eu vi ele, que tal que ele, né, tipo, ficou, né, com medo, alguma coisa, tá me esperando pro lado de fora da porta e o que que eu vou fazer. Então, foi uma situação, assim, bem, bem, tipo, é, é, sabe, tô perdendo a palavra, foi uma situação bem foda mesmo. E, e aí, é, então, sempre pedi, né, pra que o esposo, as mulheres, até as mulheres no motorista aí, eu sempre vejo o esposo esperando na porta, o esposo levando na porta, o esposo, né, ali junto, é, mas a gente que é motorista, mulher aí, sozinha, né, não tem, então, sempre pede pra um colega ou outro. E, num caso desse igual o meu aí, infelizmente, foi algo que, que aconteceu e que, é, foi também um aprendizado, né, um aprendizado. É, na próxima vez, se for tarde da noite, eu durmo sem tomar banho, pode me chamar de, 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 de toalha seca, mas eu não, eu não me arrisco mais. Tá bom, pessoal? E, é muito, é muito triste, é muito difícil a gente ter a, a privacidade da gente invadida, sabe? É, de verdade. É, sabe? É, a sensação que eu tenho hoje de manhã, quando eu acordei, pra eu sair viajar, é, eu, eu, mesmo eu sendo a vítima, eu tive vergonha de descer do caminhão e olhar nas outras pessoas, porque eu fiquei imaginando, assim, quem que é? É, é, quem será que é? Aonde, é, tipo, sabe quando você olha assim e você não sabe a pessoa que tá te olhando, se foi ela que te viu, se não foi? É, 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 é muito triste, de verdade, porque você já tá a quilômetros da sua casa, você não sabe com quem você convive. E, você vê colegas de profissão que deveriam te respeitar, que deveriam te dar o apoio, que deveriam te dar o respeito fazendo uma coisa dessa, é muito triste, de verdade. E, eu tava aqui, né, eu falei assim, eu vou iniciar esse vídeo firme, e, mas, não tem como. Se você for parar pra pensar, assim, você olha, você fala, cara, quem era pra cuidar da gente tá fazendo isso? Então, imagina como que não é o resto, né? Mas, pessoal, fica aí meu alerta, fica aí meu desabafo, fica aí meu pedido pra que, né, pra que você que possa cuidar, cuide. E, e quero deixar bem claro que tem muita gente boa aí também, tem muito motorista bom que ajuda a gente, que auxilia a gente, que cuida da gente. E, eu quero agradecer por esses bons, e essas maranjas podres que estejam pelo meio, que tenham pelo meio, que Deus tenha misericórdia de vocês. Pra que, você aprenda que, o amor ao próximo e o respeito ao próximo deve prevalecer sempre. Beijo, ótimo domingo pra todo mundo e tudo de bom.